Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Meninas, acordem que tá na hora de a gente ir no pediatra, meninas. Ah, é, não é verdade, hein? Hoje a gente vai no pediatra. Será que o seu médico vai mandar a gente tomar remédio? Claro que vai, né, Amandinha? Nunca vi a gente ir no médico nem tomar remédio. Vamos, meninas, vamos levantar que tá na hora de se arrumar pra ir pro pediatra. Vem, Lilo. Vem, você tá bem, Amandinha? Meninas, nós não podemos atrasar, porque o doutor Frederico não espera, hein? Eu cheio, mamãe. Dá o biquinho, Amandinha, que tá na hora de se arrumar. Vem cá, Lilo, você primeiro. Vamos tirar essa roupinha de dormir. A mamãe vai escolher uma roupinha pra você bem bonitinha, Lilo. Hum, deixa eu ver. Ah, já sei. Na Lilo, eu vou colocar esse vestidinho aqui, porque ela vai ficar bem fofinha. Vamos lá, Lilo. A mamãe vai te arrumar. Olha que fofurinha que é esse vestidinho da Lilo. Rosinha. Aqui tem um monte de florzinha. Vai ficar linda. Deixa a mamãe ajeitar a alcinha, Lilo. Caramba, que aí eu vou ficar linda, né? Vai sim, vai ficar uma princesa. E hoje tem que peter o cabelo, hein, Lilo? Ai, meu Deus do céu, que dia de gelo. Agora vem você, Amandinha. Vamos tirar essa roupinha de dormir. Tá, palma? Tira aí, que é de um mimi, né? Que eu vou olhar no médico pediatra, doutor Frederico, né? Isso. Deixa eu ver que roupinha que eu vou colocar em você, Amandinha. Hum, ah, já sei. Eu adoro a minha Amandinha com esse macacão aqui, olha. Ela vai ficar super fofa pra ir no doutor Frederico. Vamos, Amandinha, colocar aqui a alcinha. Caramba, eu vou me comportar direitinho lá no doutor Frederico, hein? Isso mesmo, Amandinha. Vocês são meninas bonitas e vocês sempre se comportam direitinho no médico. Hum, vamos pentear o cabelinho, meninas. Porque vocês estão com o cabelinho todo bagunçado. Vou pegar o secadorzinho de cabelo. E o pentinho pra pentear as minhas meninas. Agora é a hora do meu desespero. Calma, Lilo. Deixa a mamãe secar seu cabelo um pouquinho. Tá bom, a mamãe seca, barupeteia. Não pode, Lilo. Tem que pentear assim. Ah, bababá vai doer. Não vai, Lilo. Olha, a mamãe vai colocar duas malestiquinhas. Você, você quer? Eu quero, mãe. Eu adoro o laxinho. Vou pegar um laxinho bem fofo pra minha Lilo. Pra ela ir muito bonitinha lá no doutor Frederico. Ah, eu acho que esse aqui, ela vai ficar muito lindinha. Vou colocar esse. Vem cá, minha Lilo. Ah, bababá, por que que eu tenho que... Ai, bababá. Lilo, não tá doendo, não, Lilo. A mamãe tá penteando bem devagarzinho. Mas, mamãe, você não vê que eu biguei que é chascova. Não é não, Lilo. Essa aqui é outra escova. Não foi que você brigou, não. Foi sim, mamãe. Outro dia, ela falou assim. Lilo, eu vou pentear seus cabelos. Ah, foi, Lilo. Foi sim, mas eu biguei com ela e não quero mais falar com ela. Não tem problema, não. Precisa falar com ela, não, tá? Deixa que a mamãe fala. Ai, ela é isso que eu temia. Não quero pentear cabelo. Lilo, Lilo. Criança bonitinha, bem arrumadinha, limpinha. De cabelo arrumado é bonitinha, Lilo. Tem que ficar assim, porque tem que cuidar do cabelinho. Mas, mamãe, eu já deixei meu cabelo com o pote de lacinho que ele já fica lindo. Sim, Lilo. Ele fica lindo com um monte de lacinho. Mas, pra colocar um monte de lacinho, você tem que pentear esse cabelo. Não pode ficar com o cabelo todo embolado, Lilo. Ai, mamãe. Tá vendo, Lilo? Porque você não quer pentear o cabelo, aí o cabelo embola. Quanto mais você fica sem pentear o cabelo, mais ele embola, sabia? Ai, gente, tem que chovar o prejuízo pra mim, mamãe. Sempre pra mim, mamãe. Não, Lilo. Não sobra o prejuízo pra você. É porque você não quer pentear o cabelo todo dia. Calma, mamãe, chover todo dia, não dá. Lilo. Se você pentear todo dia, fica muito mais fácil de pentear o seu cabelinho, sabia? Chila que é verdade, mamãe. É, Lilo, você não confia na mamãe? Eu confio, mamãe. Eu confio em você. Então, olha só. Amanhã a gente vai pentear o cabelinho de novo. Depois da manhã. E todo dia agora nós vamos pentear o cabelo, tá bom, Lilo? Não sei, mamãe. Eu preciso pentear. Ai, você não falou que confia em mim, Lilo? Eu confio em mamãe, mas eu pentei no pentear porque... Ai, o amigo cai em cama. Calma, Lilo. Ó, a mamãe já tá quase acabando de pentear seu cabelo. Já penteei um ladinho. Ah, mamãe. E agora eu vou botar o lacinho aqui. Ai, quando eu boto o lacinho, aí eu fico bonita e eu gosto, mamãe. Isso, então. Ó, você não gosta de ficar linda? A mamãe vai pegar aqui um dos lacinhos. E vamos colocar em você, Lilo. Olha só, ficou fofa, Lilo. Ai, se eu fiquei fofa, eu fico feliz. A mamãe vai botar um pouquinho mais pra frente o lacinho. Assim, ó. Pra ficar mais linda. Deixa a mamãe ajeitar. Pronto, Lilo. Ficou linda. Ah, mamãe, assim é o que eu gosto de ficar linda. Ai, mamãe. Calma, Lilo. É só ficar quietinha que a mamãe já já acaba de pentear seu cabelo. Tá bom, mamãe. É sempre o prejuízo, é sempre o prejuízo pra mim, mamãe. Não, Lilo. Olha, a Amandinha sempre deixa pentear o cabelo. Claro, né, mamãe. O cabelo dela é de paz que nem dói. Ah, Lilo. Mas não dói porque ela deixa pentear todo dia e o cabelo não fica tecido. Vamos colocar aqui o lacinho. Olha que fofa, Lilo, que você ficou. Deixa a mamãe pentear a franjinha. Ah, agora sim, teu fofa, né, mamãe. Ai, gasta, acabou, mamãe. Acabou, Lilo. Agora vem da Amandinha. Ai, gasta, já, Deus. Pode pentear, minha mamãe. Pode pentear que eu gosto. Vou pentear. Checando um pouquinho. Ah, checando um pouquinho. Pentei a minha tanchinha, mamãe. Pentei, Amandinha, olha. Tá super lindo o seu cabelinho. Muito fofinho. Mamãe, coloca o lacinho. Eu vou colocar em você uma tiara, tá bom, Amandinha? Tá bom, mãe. Eu adoro tiara. Vamos pegar, então. Deixa eu ver que uma tiara é bem fofa pra você. E, Amandinha, deixa eu ver aqui. Ah, já sei. Eu vou colocar essa aqui, ó. Que vai até combinar com o lacinho da Lilo também, né? Essa tiara aqui é muito fofa. Vamos lá, Amandinha. Vamos colocar pro doutor Frederico. Eu vou achar você linda. Ah, tá bom, mamãe. E eu fico quietinha pro doutor Frederico me examinar. Isso, Amandinha. Tem que ficar quietinha pro doutor Frederico te examinar, hein? Vamos ajeitar aqui assim pra não cair. Pronto. Já ficou uma princesa. Pegar um sapatinho pra Lilo. Vou colocar nela o rosa, porque ela tá de vestidinho rosa. E vai super combinar com o vestidinho da Lilo. Olha que fofinho, Lilo. É, mamãe. Eu tô me achando linda, hein? Ah, eu já imaginava, né? Você fica toda boba quando tá de lacinho no cabelo, né? É calo, mamãe. E pra Amandinha vai ser o Lilazinho, pra combinar com o macacão. Vamos lá, Amandinha. Vamos calçar. Tá bom, mamãe? Ih, vai combinar com o meu macacão, né? Vai sim, Amandinha. E também combina com o gatinho que tá na minha roupa? Ah, combina sim, Amandinha. Fica tudo muito bonitinho. Mamãe, a gente pode passar por fome? Ah, pode sim. A mamãe ia esquecer, mas a mamãe ia passar o perfume em vocês sim, Amandinha. Eu já ia esquecendo de passar perfume nas minhas meninas. Elas adoram sair perfumadas. Eu uso esse perfume aqui, que é super bonitinho e tem muito glitter. Então as minhas meninas ficam super cheirosas e cheinhas de brilho. Vamos lá, Lilo. Você primeiro. Tá bom, eu vou achar o perfume, né? Ah, ah! Ai, fiquei celosa, mamãe! Isso, agora é sua vez, Amandinha. Vem cá. Pacha, mamãe. Opa, que cheirinho bom, hein, Amandinha? Ah, eu adoro ficar solosa. Mamãe! Oi, Lilo. Falta nosso batom, né? Ah, tá bom, mas vai passar. Mas pelo pouco! Olha ali, Amandinha, nossas crianças, ó. Mas tem uma criança ali que nem nossa, não. É, então, para ser nossa criança, tem que correr aqui e se inscrever no nosso canal, hein? Mas vamos lá. Espera a mamãe ali que ela vai trazer batom, né? Vai sim, Amandinha. Olha, eu trouxe esse batom aqui para vocês, que é muito bonitinho, um rosa bem clarinho. Vai combinar com o vestidinho da Lilo e também com o lacinho do gatinho, que é do macacão da Amandinha. Vocês vão ficar lindas, meninas. Ah, tá bom, mamãe. Chega para cá, Lilo. Que a mão vai passar em você. Olha que gracinha esse batomzinho. Tem uma carinha aqui. Ele é um rosa bem clarinho e é cheio de brilho. Vem cá, Lilo, para a mamãe passar em você. Vai, Amandinha, passa aí na minha e beija. Olha que linda. A Lilo está ficando muito bonitinha. E olha o dentinho da Lilo. A Lilo é minha única bebê que já tem dois dentinhos. É, olha que meu dentinho nasceu logo, né? Isso, Lilo, nasceu logo. Fica quietinha. Não mexe para a mamãe não borrar, hein? Pode deixar, eu estou quietinha. E nem vou me mexer para eu não me borrar o batom. Isso, Lilo. Não vamos borrar o batom. Pronto, princesa. Agora é a vez da Amandinha. Vem, Amanda. Vamos passar o batomzinho. Ai, que bom que chegou a minha vez, né, mamãe? Porque estava demolhando tanto. Amanda. Vamos lá. Fica quietinha, hein? Não se mexe, hein, Amandinha. Ah, rica tranquila e calma. Hum, sei. Rica tranquila e calma que eu não vou mexer nem nada, mamãe. Tá bom, Amandinha. Vamos passar aqui, ó. Hum, mamãe. Esse bacana é muito cheiroso, né? É sim. Ele tem um cheirinho de tutti-frutti que é muito gostoso. Ai, eu adoro esse cheirinho de tutti-frutti. Ai, como é bom, mamãe. Isso, Amandinha. Muito cheiroso, né? Prontinho, agora já tá bom. Agora só falta pegar a bolsinha de vocês e pronto. As meninas gostam de andar bem fashion. Então, elas sempre andam de bolsinha. Essa aqui é da Amandinha. Ela é tão bonitinha. É uma bolsinha de nuvem. Tem aqui uma alcinha de arco-íris. E tem esse fechinho aqui. Ela é bem pequenininha, mas dá pra levar o que a Amandinha precisa. A Amandinha não sai de casa sem o biquinho dela. Porque, às vezes, ela dorme no carro ou esperando o médico, né? O pediatra. Toma aqui, Amandinha, sua bolsinha com seu biquinho. Tá bom, mamãe? A Lilo também vai levar uma bolsinha. É essa aqui, que é bem fofinha, da princesinha Sofia. A Lilo é fã da princesinha Sofia. Essa bolsinha aqui é um pouco maiorzinha. Então, a Lilo vai levar o batom. Porque, quando as meninas saem do médico, elas adoram passar batom de novo. Elas falam que tem que retocar. Então, eu vou levar. Vou deixar a Lilo levar. Toma, Lilo, a sua bolsinha. Obrigada, mamãe. Beijo. Até o próximo vídeo. Mua! E vai ser bem divertido, Amandinha. Porque você vai aprender tudo sobre Deus. Mamãe, Deus é aquele papai do Shell? Que tem lá em cima no Shell? É sim, Amandinha. Ele que é Deus. Ele protege todo mundo que tá aqui na Terra. Ah, mamãe. Ele também me protege, é? Claro, Amandinha. Ele protege principalmente as criancinhas. Ah, então eu acho até que eu vou gostar de tu dar esse cachismo, né, mamãe? Não é cachismo, Amandinha. É catecismo. Ah, sim, cachismo, né? Ah, não tem jeito, né, Amandinha? É isso mesmo. Você vai gostar muito de estudar. Mas, gente, que anjo você aí. Você, assim, já fez cachismo? Catecismo, Amandinha. Ah, é? Catecismo, Amandinha. Catecismo. Isso mesmo. É aquele negócio que a gente vai lá na igreja e a gente sabe tudo sobre Deus, sabe o que que ele fez, sabe como ele é. Você aí, por acaso, já fez, já? Se você já fez, escreve aqui pra gente saber. Ah, você não me conhece. Então, é porque você não é nossa criança. Só é nossa criança quem se inscreve aqui no nosso canal. Corre aqui, quietura. Se inscreve e ativa o sininho. Vamos lá, Amandinha. Sem conversa agora, que você vai trocar de roupa pra ir no catecismo. Ah, porque tem que trocar de roupa, mamãe? Tem, Amandinha. Essa roupa aqui tá um pouquinho suja. Nós vamos colocar uma outra roupinha pra você ir lá no catecismo. Ai, que dificuldade, hein, Amandinha? Vai, mamãe. Tira a minha batinha. Pronto, mamãe tirou. Vamos tirar esse vestidinho que você vai de macacão lá no catecismo. Tá bom, mamãe. Aí eu vou pender sobre Deus, né? Vai sim. Vem, Amandinha, colocar essa buzinha branca. Ô, mamãe, no catecismo já pode ir de buzinha banca? Não, Amandinha. Mas hoje você vai com essa, tá? Ah, tá bom, mamãe. Eu pensei que era igual aquele janjinho que fica assim na frente da... É pochichão, mamãe? É, procissão. Mas não é igual aquilo, não. Você vai estudar sobre Deus lá. Aprender tudo de bom que ele fez pra gente. O que faz também. Pronto, vamos botar o macacão. Mas, mamãe, o que Deus faz pra gente? Ele faz papá? Não, Amandinha. Deus não faz papá. Papá quem faz é a mãezinha, o paizinho, a tia, a irmã mais velha. Ah, tem dia. Então Deus faz o quê? Ele protege a gente, Amandinha. Ele fica lá do céu olhando pra nenhum mal acontecer com a gente. Então ele fica protegendo. Ah, entendi, mamãe. Ele protege muita gente, né? Protege sim, Amandinha. E a gente fica aqui embaixo na terra, sendo protegida por Deus. Ah, então tá, mamãe. Eu vou gostar de ir na hora de catechismo. Pegar o papatinho, Amandinha. Olha, Amandinha, esse sapatinho é tão fofo que ele vai até combinar com a sua roupinha. Ah, então tá bom, mamãe. E eu vou ficar linda lá pra falar com Deus, né? Isso, Amandinha. Você vai ficar muito linda pra estudar tudo sobre Deus. Ah, então tá, mamãe. Quero estudar sobre Deus. Saber tudo que ele fez de legal, né? Isso, verdade. Deixa eu ver um lacinho pra você. Hum, deixa eu ver. Aqui não. Deixa eu ver se tem algum legal. Ah, já sei. Esse branquinho aqui vai combinar, Amandinha. Olha aqui, Amandinha. Um lacinho branco vai ficar legal. Pronto, tá fofa. Mamãe. Oi, Amandinha. Não tá faltando alguma coisa? Tá faltando, sim, o seu material pra você estudar lá no catechismo. Não, mamãe, é batom das beixas. Não, Amandinha. Pra igreja não precisa passar batom. Você já está linda assim mesmo. A Amandinha vai levar pro catechismo algumas coisinhas aqui dentro dessa mochila da Peppa Pig. Eu vou colocar pra ela levar esse caderninho aqui que lá ela vai anotar tudo que ela aprendeu. Esse caderninho aqui é de Divertida Mente. E olha aqui a tristeza. E a nojinha é que a mamãe mais gosta. Eu vou colocar aqui pra Amandinha. Hoje ela vai aprender bastante tudo sobre Deus lá no catechismo. Vou colocar também essa agendinha aqui porque aí a tia lá do catechismo pode anotar aqui o que que a Amandinha tem que fazer em casa. Qual o deverzinho, a tarefinha. Vou colocar aqui. Ela vai levar também essa borrachinha aqui que é da Moana e do Maui. Esse lápis bem fofinho pra ela escrever lá no catechismo. E também essa régua aqui, muito bonitinha. Olha só, ela é cheia de ursinho, coelhinho. Olha que coelhinho fofo. Ah, eu adoro coisinhas fofas. Então ela vai levar isso aqui. E eu acho que chega, né, Amandinha? Mas, mamãejinha, como assim chega? Ué, Amandinha, mamãe já botou todo o material lá pra você estudar. Mas, mamãe, olha do requeio, não vou lotar buço. Ah, é verdade, eu vou colocar um lanchinho. Como a Amandinha vai ficar pouco tempo lá no catechismo, não é igual a escola que ela fica um tempão, eu vou colocar aqui esse chocolate, que é da Tortuguita, só pra ela não ficar sem nada pra comer. Mamãe, eu preciso de leite também, que a gente não fica sem dedela. Ai, só Amandinha mesmo, né? Vai levar uma mamadeira pro catechismo. Vê se pode, hein? Mas, então, tá, Amandinha, mamãe, eu vou botar aqui sua mamadeira. Você não deixa virar pra mamadeira não derramar, hein, Amandinha? Tá, mamãe, eu vou tomar muito conta da minha dedela. Isso, toma conta direitinho da sua dedela pra não derramar. Tá bom, mamãe, pode deixar que ela não vai derramar. Ai, minhas quianchinhas, eu tô tão preocupada com a hora de xixixismo. É catecismo, Amandinha. Ah, é isso mesmo que a mamãe falou. Será que vai ser legal, vai? Você já foi na aula de xixixismo? É catecismo, Amandinha. Ah, isso aí. Se você já foi, quer vir aqui pra eu saber como é que foi dar na aula. Ai, meu Deus do céu. Será que vai ser legal? Será que vai ser bom? Será que a tia professora vai gostar de mim? Deixa eu ver, deixa eu ver. A aula é legal, a gente aprende sobre Deus, faz amiguinhos. Ah, então eu acho que tá pra mim. Nem é a marmota da mamãe. Ei, mas você aí, você não pode olhar pra fora do meu bichinho dar like não, hein. Tem que dar like aqui. E um beijo. Ai, eu vou lá na aula de xixixismo. Tomara que seja legal. Tchau, quianchinha. Tchau, tchau.